Em nota, o Ministério do Planejamento informou hoje que vai rescindir contratos assinados com o Sindicato Nacional das Entidades Abertas de Previdência e com a Associação Brasileira de Bancos. Elas estão sendo investigadas pela Polícia Federal na Operação Lava Jato. As entidades foram acusadas pela Polícia de irregularidades na concessão de empréstimos consignados. O órgão também abriu sindicância para aprovar, para apurar, perdão, possíveis irregularidades. Abertas de Previdência